A glória é Jesus de Nazaré, tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor, fique na presença do Senhor. A glória, Ele está voltando, quem tem ouvido nos pode ouvir, que ouça o que o Espírito diz a Deus, a glória. A glória, Ele está voltando. A glória, Ele está voltando, quem tem ouvido nos pode ouvir, que ouça o que o Espírito diz a Deus, o que o Espírito diz a Deus, a glória. A glória, Ele está voltando, quem tem ouvido nos pode ouvir, que ouça o Espírito diz a Deus, o Santo, o Senhor. A glória, Ele está voltando, quem tem ouvido nós, a glória.